Durante encontro com representantes da construção civil em São Paulo, o ministro da economia fez um balanço do setor com destaque para os anos de pandemia. Paulo Guedes falou sobre os investimentos já contratados no país e anunciou nova redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. O governo federal vai reduzir novamente o imposto sobre produtos industrializados e o corte deve chegar a 33% de acordo com o ministro da economia, Paulo Guedes. Em fevereiro, o governo já havia reduzido o imposto em até 25% para alguns itens, como eletrodomésticos da linha branca e automóveis, numa medida para incentivar a indústria nacional e melhorar o acesso aos bens de consumo. É a nossa sétima redução de impostos agora. Nós já acertamos a redução do IOF para os próximos anos com a nossa entrada na OCDE, IOF sobre câmbio. Nós já zeramos o DPVAT, nós já reduzimos o IPI agora em 25% e vamos reduzir de novo. Nós vamos levar para 33% a redução do IPI. Nós vamos reindustrializar o país. O anúncio foi feito durante evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias em São Paulo. Guedes fez um balanço da economia nos últimos anos e afirmou que a taxa de investimentos do governo está subindo em direção aos 20%. Nós temos contratos de 828 bilhões de reais já contratados para os próximos 10, 12 anos. Esse ano nós vamos continuar fechando contratos, estimamos que mais 300 bilhões esse ano. Então vamos ter 1 trilhão e 100 bilhões de contratos. Contratos assinados, compromissos de investimentos. Com o dólar em queda pelo sétimo dia consecutivo, chegando a R$ 4,80, o ministro da Economia ressaltou que o câmbio agora está indo para o lugar. O Brasil já está com juros no lugar, já está com fiscal no lugar, fiscal forte, já está com câmbio indo para o lugar, começando finalmente a ir para o lugar.